A gente começa refogando aqui, eu vou colocar e você continua, tá Rê? Pode deixar. Um pouquinho de alho e a gente vai dar uma fritadinha nesse alho, junto com esse alhinho, quem gostar dele bem fritinho, pode depois colocar aqui espinafre, eu vou deixar na mão do Renato pra ele escolher, e requeijão. Então, primeira etapa, mais ou menos um maço de espinafre, ele vai encolher, aqui dois dentinhos de alho e uma xícara de requeijão basta. Quem quiser fazer com creme de leite, pode fazer que fica bem gostoso. A parte, nós vamos misturando em bolzinhos, você pode encostar, Rê, por favor? A gente tem aqui, ó, bolzinhos, aqui a gente pode colocar, ó, cenoura, então camada de cenoura, duas xícaras de cenoura ralada, que a gente pode colocar junto aqui uma xícara de maionese, então cenoura, torta fria, fácil de fazer, pras férias, todo mundo consegue fazer, né, Rê? Muito legal, eu acho que essa receita faz parte da infância de quase todos, né? Ó, a gente já tá no dia 12 de janeiro, mas tem gente que tá falando que sobrou uva passa. Ah, mas geralmente sobra mesmo. Meia xícara de uva passa, porque só usou no arroz. Se sobrou, pode colocar, fica bom. O nosso diretor falou que ele só usou na farofa, ele falou que gostei da receita de farofa, mas tô com uva passa, preciso desovar. Ó, aqui um pouquinho de orégano. Eu não vou nem colocar sal, então só isso, ó, cenoura, maionese, uva passa e você mistura e um pouquinho de orégano. Bom, aqui misturou, a gente tem uma camadinha. Então você vai lá e pega, ó, duas xícaras de beterraba, deixa ela fazer essa parte, aí você, que ela vai ficar curiosa. Vai por mim que funciona. A Maria tinha um monte de coisa... Vocês não acreditam, agora preciso falar. O que a Maria comeu? O quê? A única coisa que ela não gostava de fazer. É o pepino, não é? O pepino, comeu. Nossa, eu ia falar assim, você é a prova, né? Porque a Maria come de tudo. Comeu o pepino. E ela gostou. Ah, que legal. Porque foi a primeira coisa que chegou na mesa, a gente foi comer comida japonesa, foi a primeira coisa que chegou na mesa e eu falei, Maria, esse daqui é diferente. Aí aqui, ó, a gente põe beterraba, a gente pode usar maionese. Ah, Edu, não gosta de maionese. Pode fazer com creme de leite, fica gostoso. Ou misturar requeijão com o creme de leite também, fica legal. Fica bom também, pode fazer. Pasta de ricota, bastante coisa. Pasta de ricota, boa ideia, Rê. Fica bom, né? Ó, o creminho ali o Renato já fez, ó. Aqui, ó, só deu um susto, coloquei um pouquinho de sal e depois o requeijão e daí já pode tirar da frigideira. Aí nós temos aqui, ó, a forminha. Pode ser qualquer forma, forma de bolo inglês, a forma que tiver, né? Exato. Será que cabe certinho? Deixa eu ver, eu acho que cabe. Ó, que belezinha, hein? Um, ó, a gente vai e coloca o pãozinho, camada de pão aqui embaixo. Eu vou acoplar ele aqui, ó, se não couber a gente corta ele um pouquinho, mas acho que vai caber, ó. E é legal fazer com ele bem assim, ó. Né? Que ele fica mais estruturado mesmo. Estruturadinho, ó. Camada de pãozinho no fundo. Essa daqui é como se fosse um... A Cidinha adora isso daqui. Ela adora. Ela adora. Eu sempre lembro muito dela quando a gente faz isso. Ó, vamos deixar o teu esfriando? Legal, vamos. A camada é livre, você faz como você quiser. Vamos começar com essa? Vamos. Ó, então em camada da mistura de beterraba, você pode colocar salsa e maionese. Ah, Edu, não gosto da maionese, como o Renato bem falou, você pode colocar ricota, fica gostoso. Ricota vai ficar um delícito aqui. Vai ficar muito bom. Ó, camadinha assim, simples. Dá uma esticadinha pra mim do lado, por favor. Aí, mesma coisa que a gente fez embaixo, ó, pãozinho por cima. Olha que fácil. Isso daqui é pra você que tem preguiça. Eu não gosto de falar de receita de... Não é preguiçoso. Receita pra quem gosta de praticidade, né, Ren? Essa daí é bem prática. Ela fica muito boa. Todo mundo gosta. Ó, o desafio vai ser, a gente vai desinformar essa daqui mesmo na hora. Então, o tempo que a gente tá fazendo é o tempo que você tá acompanhando aí. Não tem nada pronto, não tem, né, Ren? Não tem nada pronto, a gente vai partir dessa mesmo pro pessoal ver como que é prática. Vai caber, vamos dar um jeito que vai caber. Ó. Agora, vou ter que dar uma compactada aqui. Vai lá, Ren. Pode colocar. Senão vai faltar o espinafre também. Pode colocar, podemos colocar por cima o espinafre. Quer colocar por cima? Achei legal. Pra ficar diferente. Podemos. Podemos. Ah, bacana. Olha, olha que fácil. Agora, tem o programa da querida Anachu, não tem? É. O jornalismo lá faz sucesso também. Olha aqui, ó. Vamos ver se daqui faz sucesso. Vocês estão acompanhando, ó. Não tinha nada, hein? A gente fez daqui quantos minutos? Sei lá. Quantos minutos, Denis? Essa forma aqui também ela faz sozinha. Faz sozinha. Quanto? Ela não trabalha bem. Sete minutos. Olha. Sete, Denis? Nós fizemos essa receita em sete minutos, então. Agora a gente tem tempo pra decorar. Agora, agora a gente tem tempo pra decorar. Daí o Denis falou pra mim e Du. Também essa forma, o jeito que ela tá desgastada, ela faz sozinha, né? Não precisa nem de você pra fazer. Olha que coisa fácil. Nossa, mas fica tão bonito. Agora, Rê, podemos caprichar e colocar isso daqui por cima. O que você acha? Vai ficar muito bonito. É legal que dá sempre pra variar as camadas. Pelo que eu me lembro, é a primeira vez que a gente tá terminando com... Finalizando com espinafre. Fica bem legal também. É, porque não precisa ser sempre tudo igual também, né? É verdade. Aí, quem quiser colocar... Você vai colocar a batata palha em homenagem a Cidinha ou vai deixar sem? Ah, vamos colocar em homenagem a ela. Vamos colocar, vai. Vamos colocar. Pode colocar na lateral assim por cima ou por baixo. Ó, eu gosto. Eu, particularmente, gosto que apareça a lateral assim. Eu acho que fica bonito. Quem quiser colocar de outra forma e finalizar de outra forma, também pode, ó. Mas vamos finalizar só com a batatinha aqui em cima? Vamos. Ó. Só pra dar uma crocância, daí você vem cortando. Olha que legal. Olha que simples de fazer. Todo mundo consegue fazer, ó. Aí você vem, é prático, ó. Você pode escolher o que você quer, né, Rê? Exatamente. Mas esses daí são legais porque geralmente a criançada gosta tanto das cores que elas nem perguntam o que que tem. Deixa eu virar. Estou perdendo. Ó. Gostoso, hein? Nossa, tá com a cara muito bem.